Opa, foi meus parceiros, mano, Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, mano, mais um videozão, mais um episódio dessa série de GTA V mods. E é a seguinte, rapaziada, se você é novo no canal, já comenta aí embaixo, mano, rumo a 600 mil inscritos. Queria tá mandando um abraço a todos que acompanham o canal, todos aqueles que comparecem todos os dias e deixam aquela sua moral. Mano, muito obrigado mesmo de coração, então, rapaziada, primeiramente, queria tá, mano, ó, já falando que a gente vai, mano, se Deus quiser, até ano que vem, até o final do ano que vem, chegar na meta dos 1 milhão, eu acredito, e a gente vai chegar, viu, e se liga só, tamo de dó, Jonas, porque agora eu vou passar ali na casa do meu parceiro, Franklão, porque nós vai regatar uma moto pra ele ali. Vamos ajudar o Franklão a resgatar algumas motos do grau, então vocês vão acompanhar esse videozão, mano, já vou passar ali na casa dele, ó, choveu bastante. Ele falou, Paulinho, como choveu, como choveu, o final de que vai ter gente aí, e, mano, é o seguinte, como vai ter gente, é, como tá boiada aí, o pessoal não vai tá nos lugares que as motos foram presas, não. Eu acho que é duas motos, rapaziada, então eu vou ir lá ajudar ele, então, mano, já merece muito like com vocês aí, pra saber que a gente tá fazendo essa admissão aí pro Franklão, hein, fechou, meus frutas? De bate e pronto, é isso, e fica com o videozão, hein, rapaziada, e o que vocês tá achando dessa doja aqui? Já tá comigo tem um bom tempo, né, logo logo ela vai se transformar em outra moto aí, só que agora há coisa que não quer calar, aqui a casa do Franklão, é nessa? Não, isso daqui é do online, me confundir, rapaziada, me confundir, pera aí que eu vou chegar na casa do Franklão ali, ó, calma, ó, toma, e, ô, boi bravo, segura, hein, boi bravo. Calma, opa, calma, vamos lá buscar o Franklão, hein, vamos lá buscar ele, que o bichão aí falou que montaram em uma casa nova, espero eu que eu acho a casa nova dele. Casa nova nada, é a antiga, sabia que ele cara tá ficando doido, rapaziada, ele cara tá ficando doido, não tá indo pra cá não, hein? Ah, ele deve tá morando em casa nova mesmo, que eu não tô achando, tá doido, Franklão, faz isso comigo não, meu truta, me fala onde que é sua casa? É, rapaziada, mano, aquele cara lá ele tá doidão da cabeça, mas é o seguinte, ah, aqui ó, eu acho que, eu acho que descer dessa rua aqui eu chego lá, né? Não, também não vai ser não, eu já acabei com medo de hoje mesmo. Bom, eu espero que seja aqui, então eu vou guardar o carro aqui, vou ali dentro chamar ele, eu já volto, peraí, rapaziada. Rapaziada, o Franklão já tá aí do lado, mano, já tá daqui daquele modelão, o bichão falou assim, ô, Paulinho, já tô aqui na porta, aqui esperando, mas não tinha visto, rapaziada, era só entrar ali no portãozinho, ele já passou logo a flanela mágica aí na caminhoneta, sinal, mano, ó, ó, ô, 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 sinal de que a gente vai, mano, aí resgatar a primeira bota, eita pega. Mas aqui já acabou com a caminhonete, né, Franklão? Aí não dá não, né, meu truta? Aí, rapaziada, ai! É, Franklão, é isso daí mesmo, deixa mole, não. E, rapaziada, ele já falou, para, que a primeira moto, são duas motos do grau que a gente vai resgatar no vídeo de hoje, entendeu? Duas, duas motocas. E a primeira, ela tá, mano, escondida aqui pro interior, então a gente já vai pegar a estrada do interior, eita! A gente já vai pegar a estrada do interior, e vamos, mano, tá em busca dessa, 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 dessa mota aí, para poder resgatar, né? A gente vai tentar colocar as duas da caminhonete, rapaziada, vocês acham que vai dar certo? Já comenta aí se vocês acham que vai dar certo ou não. Então, ô, 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 para, Franklão, de reclamar, cara. Elástica essa caminhonete que ela tem o superpoder de já já aparecer reformada, meu truta. Não sabia, não? É, então. Agora tu tá sabendo. Agora tu tá sabendo, ela logo se reforma sozinha, beleza? Então, não se preocupa, não. A gente só precisa agora ir pro sentido interior, para podermos resolver essa situação. Fechou, meu parceiro? Porque quem me colocou nessas furadas aqui, foi você. E, mano, quem tá indo tirar é, cara. Ai, 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 eita, 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 segura isso, segura aí, Franklão, segura aí. Segura aí que ela tem airbag, ó. Ó, nem abriu ainda, tá de boa. Vai pra lá. Para de reclamar na minha orelha, malandro. Vê, cara. Relaxa, tá tudo sem controle, uma pancadinha a mais, outra menos. Ninguém, não machuca ninguém, não. Sai da frente, que tá passando o Paulo, tá, cara? Vai pra lá, mano. Ó. Bora, rapaziada, bora. Ô, cortou. É, Franklão. Aqui o bagulho é louco, tá, meu parceiro? Aqui você tá achando que... Tá achando que tá andando com qualquer um. Não adianta eu ter essa cara de tonta aí pra mim, não, rapaz. Eu sou o crime, eu sou louco, rapaz. Tô maluco. Então, rapaziada, mano. Nós está indo lá pegar a primeira moto, a hora que eu estiver chegando lá, eu volto com você. Calma, 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 hein. Rapaziada, Franklão, mano. Tá aqui comigo. E o primeiro lugar tá ali, rapaziada, mano. Aí já passou pela blitz, tomou uns pipoca ali no carro. Mas isso daí é o de menos. O Franklão falou que não tem problema, que a gente vai lá atrás, mano, dessa moto de uma vez por todas. Ele falou que tem cara lá, viu? Ele falou que tem muito cara pra gente, mano. Brigar. Eu falei, rapaz, Franklão, brigar não, mano. Vai ter que ter seu abamunição aí, nos pião aí. E se você deitar nessa, meu amigo, eu vou ter que finalizar os caras e depois eu te coloco pra dentro do carro. Porque eu não posso, mano, apavorar e não posso correr, não, que a moto tem que cortar pra nós. Fechou, meu truta? Ele falou, não, fechou, então é isso. Ih, é, nós, rapaziada, mano. Eu sei que fica, é... A moto tá num galpão, numa indústria, abandonada aqui pra esses lados, que essas bandas aqui, ó. E aí, rapaziada, será que tá pra cá mesmo? Bom, tem um galpão ali, hein. Bom, tem vários, na verdade, né. Aqui é um posto. Rapaziada, eu tô achando, mano, eu tô achando que é onde esses caras tá... Eita, rapaziada, desce, Franklão, desce, desce, que já tão bombardeando nós, meu truta. Desce aí. Toma. Rapaziada, é muita gente, é muita gente. Vai, Franklão, vai, Franklão, me ajuda, truta. Vai, 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 vai. Vai, meu parceiro. Gosta? Ô, Franklão, me ajuda. É muita, é muita gente. Vem, Franklão, vem, Franklão. Toma. Ai, ai, ai. Toma. Vai, Franklão. Me ajuda, né, meu amigo. Cadê? Toma, dois aqui. Toma. Já era, rapaziada, já era. Vai, Franklão, vai, Franklão. Protege, meu truta, se protege. Agora chegou até a polícia. Corre, Franklão, corre. Corre, 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 corre. Vem, 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 vem. Vem, Franklão. Corre, 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 malandro. Corre, corre, corre. Nossa, rapaziada, mano. Ligaram até pra polícia e a moto tá aqui, mano. A XT tá aqui, parça. Vamos, Franklão. Vamos que depois nós voltamos pra pegar a doja. Eles não sabem que nós estamos de doja. Vamos, 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 vamos. Sobe, meu parceiro. Sobe, 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 sobe. Vamos meter marcha, vamos meter... Aita, Franklão. Não, 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 não. Você é resistente, meu truta. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Toma. Rapaziada, que doideira, mano. Sério mesmo. Ai, ai, segura. Segura que os caras tá ali, hein. Segura, Franklão. Segura, que truta. Sem medo, sem medo. Sem medo que a gente vai sair dessa. Vai, mano. A gente vai sair dessa. Vamos embora, vamos embora. Calma, calma. Descer aqui. Rapaziada, doideira, hein, mano. Doideira. A primeira moto foi resgatada com sucesso. Só perdemos a doja, mas não tem problema, né. A doja a gente recupera já, já, mano. Mas vamos aí, rapaziada. Vamos aí que a gente vai ter que intocar essa moto. Mano, ir buscar a doja e ir atrás da outra moto que é pra gente resgatar, hein. Que até agora eu não sei qual que é. Não sei se é uma... Não sei se é uma CBR igual a minha. Não sei, rapaziada. Não sei, mano. Falar a verdade, eu não sei qual moto que é. Mas eu vou deixar essa daqui paradinha aqui agora. E a gente já vai em busca da outra. Fechou? Então calma aí que eu já volto. Rapaziada, eu e o Francão já trocamos de veículo. Guardamos a XT. E eu fiquei sabendo que no meu estacionamento de caminhão tem uma CBR do grau. Ó, o Francão tá aí atrás, mano. O bichão tá até de capacete à prova de bala, hein. Mano, fiquei sabendo que ali no meu estacionamento, rapaziada. Mano, tem muita gente querendo proteger a CBR. Eles não querem deixar eu resgatar ela. Mas só que eu e o Francão já tamo indo lá pra resolver essa situação. Não é, Francão, meu truta? Mano, vamos descer aqui, meu parceiro. Vamos descer mais só aqui, ó. Vou falar a verdade. Pelo que eu fiquei sabendo, tem cara aí. E você, mano, já tá preparado o suficiente pra me defender dessa, né. Vamos ver se realmente tem gente aí. Hum, até agora... Ó, tô vendo gente aqui na rua, hein, Francão. Lá, já tão correndo em direção a nós, Francão. Já chega naquele estilo, meu truta. Já desce desse lado. Já desce, Francão. Desce, treze, desce, desce. Vamos, 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 vamos. Vamos, Francão, vamos. Desce, filho, desce, me ajuda. Nossa senhora, Francão, tu é um fresco, hein. Tu é um fresco, hein, Francão. Rapaz, tô tendo que resolver tudo sozinho. Olha. Vem, Francão, vem, Francão, vem. Cadê? Ai, ai. Toma. Vem, 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 Franco, vem, Franco. Aqui, seu tonto. Ó a mulher aí, Francão. Tá aí atrás, tá aí atrás. Toma. Toma, lá pegou na lata, hein. Vem, 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 vem. A polícia chegou, meu truta. Corre, 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 corre. Corre, que agora a gente vai ter que, mano, meter o louco, mas vai ter que fugir pro outro lado, hein. A gente vai ter que sair por aqui, hein, Francão. Aí, ó. Pronto. Agora é fugona, meu truta. Agora é fugona. Resgatamos a segunda. Nossa, vaquinha. Aqui é logo um açougue, você não sabe, viu, Francão. Quando você quiser carne, é só vir aqui, tá? Rapaziada, resgatamos com sucesso a CBR pro Francão. O bichão deve estar contente, hein. Salvei a pele desse maluco hoje, hein, mano. Troquei bala sozinho, que ele tava com medo, rapaziada. Ó. Ele falou que não gosta, mano. Ele falou que não gosta de machucar ninguém, não. Aí jogou tudo a bomba no meu peito, né. Mas aí eu tive que aceitar, porque eu sou truta dele, né. Mas agora... Eita, agora eu só não posso, mano, perder essa moto aqui. Eu tenho que esconder ela. A gente já resgatou a XT, e agora a gente resgatou essa outra aqui, hein. Rapaz, Francão. Mas hoje você deu trabalho pra mim, meu truta. Não vou mentir, não, hein. Hoje tu me deu mais trabalho que o normal, hein. Mas é isso, né, rapaziada. Nem todos os dias são flores. Hoje foi missão dada, missão cumprida. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí. Tamo junto, comenta qual é a próxima missão. Resgata no carro, caminhão pro França. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!